Música Quanto custa um teste do polígrafo? Obviamente, na hora de contratar um teste do polígrafo, esta é uma pergunta importante. Quanto é que me vai custar esse serviço? Qual é o valor de um teste do polígrafo ou de vários testes do polígrafo? Aqui, obviamente, qualquer ou cada técnica ou técnica pode ter o seu tarifário, não é? Normalmente existem variáveis que vão definir o valor do teste. Então, as variáveis são as seguintes. Em primeiro lugar, qual é o tipo de teste que deseja realizar? É um teste de infidelidade? É um teste de recursos humanos? É um teste de roubo, furto? É um teste de espinagem industrial? Agressões sexuais? É um caso criminal? Tudo isso vai ter uma incidência no valor do teste. Em segundo lugar, quantos testes são necessários de realizar? É só um teste? São duas pessoas? Três pessoas? Existem mais testes que devem ser realizados para resolver um tema? E em terceiro lugar, qual é o local? Onde é que se vai realizar o teste? É no escritório do técnico? Ou o técnico ou a técnica tem que deslocar-se a outro local? Mas tudo isto vai ter uma incidência no valor do teste. Então, o importante de se lembrar, de tomar em consideração quando pede o valor do teste, é sempre, pelo menos, indicar estas três variáveis. Então, se em primeiro lugar, qual é o tipo de teste? Em segundo lugar, quantos testes vão ser necessários? E em terceiro lugar, o local onde é que vai ser realizado? No escritório do técnico ou ele tem que deslocar? E com isto, com esta informação, o técnico com toda a certeza pode dar um valor muito perto da realidade. Ok? Espero que esta resposta tenha respondido à sua pergunta. No entanto, se tem alguma pergunta adicional, ou que não vê respondida nos outros vídeos que a gente fez para responder às perguntas mais frequentes, pode-nos enviar um e-mail e a gente, com toda a certeza, responderemos à sua pergunta. Uma última mensagem. Se sempre deseja estar ao tanto de tudo o que está a acontecer com o polígrafo, e deseja saber as perguntas que a gente respondeu, os vídeos que a gente está a fazer com respeito a esta profissão, o que é que se trata, suscreva o canal, subscreva o nosso canal, e assim sempre será o primeiro a receber qualquer atualização de um vídeo que a gente faz, de uma pergunta que a gente responde, ou de tudo o que acontece com a nossa profissão. Suscreva o canal!